Você acredita que prosperidade é uma questão de merecimento ou de capacidade? Eu quero começar com essa pergunta para entender como é que você vê prosperidade. Grande parte das pessoas justifica por que não tem prosperidade, entendendo que não tem capacidade, que não tem recursos, que não teve uma boa educação porque não fala inglês, porque não teve oportunidades e um monte de justificativas para entender que ele não é próspero. Então eu quero te afirmar, afirmar mesmo por muitas pesquisas, por muita gente que eu estudei, por muita gente que eu trabalhei. Prosperidade é uma questão de merecimento. Aí você pode se perguntar, mas será que eu não mereço ser próspero? Você merece, mas o teu inconsciente diz que você não merece. O teu inconsciente diz que você precisa viver a vida pela qual alguém disse para você viver. Talvez dentro da sua mente existe a síndrome da Gabriela, lembra? Não. Eu nasci assim, eu morri assim. É duro. Mas muitas vezes as pessoas querem trabalhar nesse padrão. Ou seja, não tem jeito. Fui mal educado, vivo numa comunidade pobre, eu vivo sem recursos, não tenho educação, e provavelmente esse vai ser o meu resultado de vida. Agora serei sempre pobre. O que eu quero agora é destravar isso na sua mente. Eu quero que a sua mente pobre olhe bem para mim. Entenda qual é a tua opinião sobre riqueza. Por que eu falo de opinião? Porque opinião forte gera uma convicção, que gera uma crença. Provavelmente você tem uma crença de falta de merecimento. Provavelmente você tem culpas. Culpas do passado que alimentam a crença negativa de pobreza. Culpas do passado que alimentam como você deve perseguir suas metas, seus objetivos de vida. Culpas que estão no seu DNA, que estão na sua experiência de vida, meu amigo. Experiência de vida de papai, de mamãe, confundindo o que é trabalho com riqueza. Eu conheço muitas pessoas extremamente capazes, intelectuais, gênios, mas são pobres. Então não é isto que vai direcionar você para a prosperidade. Não é capacidade. É lógico que se você tiver uma crença, tiver uma crença poderosa, isso também aumenta a tua capacidade. Mas é inverso. Você tem que ter uma opinião, uma convicção e uma crença de que você tenha o direito de ser próspero. Isso vai alimentar a tua capacidade. Então quanto maior o seu direito de ser próspero, maior a tua capacidade de gerar riqueza. Riqueza. Então quanto mais você puder alimentar a sua mente sobre riqueza, quanto mais você puder frequentar ambientes de riqueza, maior a tua opinião que você tem sobre você. E diga para você, eu mereço. É claro que não é tão simples assim afirmar que você merece, que automaticamente a gente quebra uma crença de pobreza. A ideia é que você consiga perceber aonde são seus pontos que engatilham você entrar nessa direção, nesse drive mental da pobreza. Isso se faz com uma auto-reflexão. Quanto mais você puder refletir, como que surgem essas opiniões, como é que surgem essa convicção sobre pobreza, você vai conseguir sozinho, detetar, diagnosticar e solucionar. Então para isso, qual é a minha sugestão? Ok? Frequente mais ambientes e vá dizendo para você que você tem direito. Você tem direito. Porque quando você começar a entender que você tem direito, automaticamente você vai perceber que você merece. instabilidade é diferente de incerteza. Instabilidade. No cenário de instabilidade, você não está estável. O que significa isso para a mente? Quando você está instável, você está em uma zona de desconforto. É exigido algo em você. Uma competência que talvez você não tenha. Um conhecimento que talvez você não tenha. Uma habilidade, uma atitude que talvez você nunca tenha feita na sua vida. Isso chama-se instabilidade. A mente pobre não gosta da instabilidade. Então ela volta para a área de instabilidade, que chama-se zona de conforto. Numa zona de conforto, meu amigo ou amiga, você não aprende nada. É na zona de desconforto que você tem insights. É na zona de desconforto que você começa a perceber o quanto você tem que aprender, o quanto você tem que dirigir a sua vida, o quanto você tem que tomar decisões. Essa é a diferença. Na incerteza. Incerteza tem algo a ver com o foco no futuro. A mente pobre não gosta de incerteza. A mente pobre gostaria de ter uma programação certa para o futuro. Planejo hoje e amanhã eu executo o que eu estou fazendo hoje. Então isso é um cenário de instabilidade. É um cenário onde as pessoas entendem que vão ter certeza total. Nunca será assim mais. O mundo está tão doido, o mundo está tão incerto, que nada do que a gente faz hoje pode garantir que nós tenhamos sucesso no futuro. Então isso é um estresse para todo mundo. Que grande parte de nós gostaria de ter algo previsível. Acabou a previsibilidade no mundo. Não existe mais isso. Então como é que eu posso viver num mundo onde nada é previsível? Trabalhando com outro recurso. O recurso emocional importante que está na inteligência da mente próspera. Quando você está num cenário de incerteza, você está querendo prever o futuro. Quando você quer prever o futuro, provavelmente você vai gastar muito tempo para essa previsão. O que você pode fazer é trabalhar no seu propósito. Quando você tem essa linha de tempo muito bem definida, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que está dentro da tua forma de fazer. Você sabe o que você tem poder de fazer ou não fazer. Então escolha o que você pode fazer. e decida não fazer o que você não pode fazer. Não estresse sua mente com cenários pelos quais você não tem controle nem. O terceiro cenário é o cenário da insegurança. A mente pobre, quando está no cenário de insegurança, ela não consegue manifestar o seu talento. Ela não consegue ter auto-expressão. Existe um congelamento total que ela fica imóvel. Você imobiliza todo o sistema nervoso central da mente pobre. Então quando você está ativado com a mente pobre, você não consegue expressar quem você é, não consegue expressar a tua força, teu talento, teu recurso principal, que é teu dom. No cenário de insegurança é onde aparece o teu talento, o teu dom, a tua auto-expressão. Então a diferença é que no cenário de insegurança, a mente próspera entende agora que precisa expressar o que veio fazer no mundo. Consegue expressar o teu propósito, consegue expressar a tua grande força. Essa é a grande diferença. E no cenário de injustiça, a mente pobre congela. Porque a emoção que aparece na injustiça é a emoção do ódio, do ressentimento, da vingança. Onde a gente quer, na verdade, é fazer com que o vilão seja morto. A gente quer vingança. E você perde tempo na busca da vingança. Você cria o papel de vítima. A mente próspera, quando está no cenário de injustiça, ao invés de criar a emoção de raiva e de ódio, cria a emoção do perdão. E quando nós temos a liberdade de perdoar pessoas, você livra você daquela armadilha psicológica que é perseguir o vilão. Você cria agora a figura do protagonista. Então agora você age de acordo com o que você precisa. Agir de acordo com a sua linha do tempo, de acordo com o seu propósito de vida. São esses quatro cenários que são ativados. Então essas são as grandes diferenças entre a mente pobre e a mente próspera. Eu quero acreditar sempre. Mas às vezes é complicado porque a realidade não ajuda. Como manter a fé? Eu quero acreditar sempre. Eu quero acreditar que a minha vida vai melhorar. Eu quero acreditar que a lei da atração vai funcionar para mim. Mas às vezes é difícil. Porque a realidade não ajuda. Porque as coisas estão ruins, estão complicadas. Como manter esse sentimento de fé no coração? A primeira coisa a esclarecer para vocês é que você não vai acreditar sempre. Pode parecer estranho, né? E por que eu digo isso? Nós somos seres instáveis, cíclicos. A gente tem altos e baixos. Tem dias que a gente acorda meio mal, porque não dorme muito bem. Tem as mudanças hormonais, especialmente para as mulheres. E se você esperar de si, que você precisa acreditar em ter 100% de fé, 100% do tempo. Que você precisa estar 100% com a frequência elevada a 100% do tempo. Você não vai, você só vai trazer ainda mais autocobrança, ainda mais autocrítica, sabe? Vai ficar se culpando quando não consegue estar bem. Vai ficar se culpando quando fica com ansiedade, quando surge uma dúvida na cabeça. E toda essa culpa, toda essa autocrítica só alimenta ainda mais o medo, alimenta ainda mais a dúvida. É o que eu digo, você fica com medo de estar com medo. E já viu que essa é uma receita pronta do desastre. É uma receita pronta para te desequilibrar. Não dá, gente. Aceite que nós somos imperfeitos. Aceite que você não vai estar 100% bem, 100% do tempo. O nosso trabalho é fazer o que for preciso, fazer ali as técnicas, mudar as nossas crenças, focar cada vez mais na luz, para que você caia cada vez menos. E para que você volte, ergue a cabeça cada vez mais rápido. Para que você levante cada vez mais rápido. Esse é o foco. Não é nunca cair. Não é nunca ficar ansioso, ficar duvidando. Não. É trabalhar internamente para que isso seja cada vez menos frequente. E para que você levante cada vez mais rápido. Isso é possível. Isso é um caminho possível. Portanto, esse deve ser o nosso foco. Outro ponto importante é não se prender apenas na esperança do futuro. Na esperança de um desejo que você quer manifestar. Porque é uma grande armadilha você ficar projetando toda a sua felicidade em algo que você ainda não tem. Por exemplo, a minha vida agora está toda terrível. A minha realidade está muito ruim. Está tudo errado. Está tudo terrível. Mas no futuro, quando isso e aquilo acontecer, aí eu vou ser feliz. E daí você fica tentando manter a sua fé. Tentando manter a sua esperança que esse dia vai chegar. Mas essa conta não fecha. Porque quando a gente projeta toda a nossa felicidade em algo que nós ainda não temos. Em algo que está lá no futuro. Você está com foco na falta. Presta atenção nisso. Para quem ainda não me ouviu falar disso. Ainda mais atenção redobrada. O foco na falta é quando você só pensa naquilo que ainda não tem. Só até mesmo talvez faça técnicas de lei da atração. Ai, agradecendo, ficando feliz, não sei o que. Pelo que você ainda não tem. Em vez de valorizar, honrar e agradecer a sua realidade do jeito que ela é hoje. Foco na falta. Atrai o que? É uma lei. É uma lei da atração. Você atrai aquilo que você emana. Então você vai atrair mais falta. Esses desejos que são a razão da sua felicidade. Que é isso que vão te deixar feliz realmente. Ficam cada vez mais distantes. E a sua realidade atual vai ficar cada vez mais encrencada. Porque você não está dando amor para ela. Você não está dando gratidão para a sua vida. Enquanto a gente não dá gratidão, amor, encontra momentos de alegria no momento presente. Honra as coisas boas do momento presente. Não tem como mais coisas boas virem. Não faz sentido. Não é assim que a lei funciona. Sim, a gente passa por momentos desafiadores. Por momentos complicados em que parece que está tudo virado de ponta cabeça. Mas o que eu posso encontrar na minha realidade hoje para valorizar e agradecer? Talvez seja estar viva. Talvez seja o alimento. Talvez seja o teto sobre minha cabeça. Talvez seja uma pessoa que eu confio. Uma pessoa que eu gosto e que eu sinto que gosta de mim. E focar nisso. Agradecer por ela. Agradecer pelo sol. Sabe? Pelo básico do básico. Pelo sol que te aquece. Pelo ventinho. Uma brisa no seu rosto. Agradecer por ter roupas quentinhas nesse inverno. Entende? Valoriza. Agradece. Honra. A vida que você tem hoje. Não só projeta a sua felicidade no que ainda não tem, no que te falta. Que é assim, com essa base, com essa, sabe? Essa gratidão. Esse sentimento de gratidão tomando ponta cada vez mais do seu coração. É assim que você consegue acreditar com mais tranquilidade. Com mais confiança. De que, ok, esses desejos também estão vindo. E vão melhorar cada vez mais a minha vida. Tenha mais momentos de conexão com Deus. Ou com o universo. Ou com a vida. Com a fonte. Cada um tem um nome que gosta de dar. Tenha mais momentos de que você faz uma oração. Que você conversa com Deus. Que você conversa com o universo. E que você agradece por todas as bênçãos que você já recebeu até hoje. E que você pede também, depois de agradecer, né? Não vai só pedir, que é o foco na falta. Que você pede pra que seja cada vez mais guiada, protegida, não parada. Pra que tudo que for de mais perfeito, maravilhoso, divino, se manifeste na sua vida. Pra que as coisas melhorem a cada dia. Se conecte e confie, sabe? Trazendo à tona no seu coração essa confiança de que você sim está falando com a inteligência divina. Que ela está te ouvindo. Que ela vai atender as suas preces. E vai manifestar esses desejos, essas bênçãos. Use o poder da sua intenção pra isso. Pra criar essa vida que você sonha. Pra conversar com essa inteligência divina. A partir desse estado de conexão, de confiança, de entrega. A partir desse estado de conexão, de confiança, de confiança, de confiança, de confiança, de confiança. E aí E aí E aí E aí